Bom, bonitinho, bonitão, eu acho que vale, é sempre válido, corrigir ou melhorar algum aspecto físico que está afetando, vamos dizer, a sua autoestima. No entanto, quem deseja se submeter a uma cirurgia plástica, seja ela reconstrutiva ou estética, precisa estar ciente do que... Aliás, nem sempre o resultado final é o desejado, a gente sabe disso. E essa mania que colocou o Brasil no topo do ranking mundial é o maior perigo. Nós vamos falar sobre as possíveis complicações de uma intervenção cirúrgica com a ajuda do nosso parceiro, que é o cirurgião plástico e médico perito, Alexandre Cataoca. Alexandre, obrigado por ter vindo para a gente rever. Você está bem? Obrigado mesmo, tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem. Absurdos, né? Você vê isso, de certa forma, de repente, pode, não acontece, mas pode comprometer a sua atividade profissional e de todos os cirurgiões plásticos. Sério? Sem sombra de dúvida, essa visão fica maculada sim. As pessoas já olham no cirurgião plástico, será que esse não é um picareta também? E aí a gente tem que bater na tecla que um cirurgião plástico demora para se formar, um cirurgião plástico não é do dia para a noite, um cirurgião plástico tem que ter título de especialista. Senão, ele não é cirurgião plástico, ele não está apto a fazer cirurgia plástica. É, essa história agora, a gente acompanhou na semana passada, né? Esse caso de uma paciente que, infelizmente, veio a óbito em decorrência de uma prática que, eu vou dizer, ilegal. Totalmente. De cirurgia. Qual seria, vamos dizer, o procedimento correto para uma cirurgia plástica? Rony, o primeiro procedimento, não só para cirurgia plástica como qualquer outro tipo cirúrgico, é procurar se aquele cirurgião realmente está apto a fazer esse tipo de cirurgia. E no caso da cirurgia plástica, um cirurgião plástico. Entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso que eu ia falar. cirurgiaplástica.org.br. Nesse site estão todos os cirurgiões plásticos do Brasil. Não tem erro. Lá tem, pelo menos, a formação. O médico tem 11 anos de formação para ser um cirurgião plástico. 11? 11 anos no mínimo. No mínimo, 11 anos. Uau. E aí ele pode prestar prova de especialista e galgar outras áreas, outras coisas. Mas, no mínimo, 11 anos para ser um especialista. E depois desses 11 anos, não para de estudar? Não para de estudar. Eu todos os dias... Vai a congresso, vai... Enfim. Rony, eu falo isso para os meus residentes, né? Todos os dias eu leio um artigo. Todos os dias. Eu chego na minha casa, vejo minha filha, abro meu iPad e leio um artigo. Por quê? Você tem que estar sempre se atualizando. Se não, você fica para trás. Claro, claro. Bom, o que uma pessoa deve observar, Alexandre, antes de se submeter a qualquer tipo de procedimento cirúrgico? Bom, primeira coisa, procurar o profissional sério. Ter uma conversa bem franca com esse profissional, principalmente quanto aos seus anseios. O que você deseja. Muitas vezes, o que você deseja, você falou perfeitamente. Muitas vezes, não é a realidade. A gente não vai conseguir apresentar isso. E um cirurgião sério, ele vai falar isso. O que é a realidade para aquele procedimento. Muitas vezes, não vai ficar bom. Não vai ficar o que a pessoa quer. Aquela parte da canquinha. Mas ela insiste com aquilo. Gente, eu quero isso. Eu quero esse nariz. Eu quero... Se insiste, não vai ficar bom. E não é para operar. Uma vez que você vê que o resultado não é aquilo que a pessoa está desejando, não pere. Porque tenha certeza que vai ser um tormento para o cirurgião e para a pessoa também. Mas o cirurgião não pode dizer, não vai ficar bom. Isso... Fala, né? Tem que dizer. Não é que não pode. Tem que dizer. Um bom cirurgião é aquele que sabe falar não também, muitas vezes. Lógico. Bom, eu acho que esses procedimentos estéticos, Alexandre, mexem diretamente com psicológico. Isso é claro, né? Então, eu queria que você desse suas recomendações. Bom, a primeira recomendação é se está insatisfeito com alguma coisa no seu corpo, vai procurar o seu cirurgião e falar claramente aquilo que você está insatisfeito. E mostrar os seus anseios, os seus desejos, os seus desejos, o que você quer transformar, para ver se isso é possível. Em sendo possível, fazer todos os exames pré-operatórios, os exames básicos, que cada cirurgião tem a sua lista. Fazendo isso, estando tudo bem clinicamente, saber onde é feito esse procedimento. É feito no consultório, já fica com o pé atrás. Que procedimento cirúrgico não se faz em consultório. Ou se faz em uma clínica totalmente aparelhada, ou num hospital. Se tudo isso está certo e você está seguro de fazer a cirurgia, faça. Se você está inseguro, não faça. Procure outro profissional. Até você ter total segurança para fazer o procedimento. Correto. Uma coisa que eu tenho observado é o seguinte. Isso eu já vi em salão de cabeleireiro. Chega lá a moça com a fotografia de uma artista. Eu quero esse cabelo. O cabeleireiro fala, não vai ficar bom em você. Perfeito. Não, mas eu quero. Isso deve acontecer com toda certeza com o cirurgião. Muito. Eu quero ficar igual a Angelina Jolie. Aí faz aquela boca de picada de abelha. E não fica bom para a pessoa. Horrível. Então, isso acontece diariamente com a gente. São as fotos de iPad, de celular, que trazem para a gente e falam, eu quero ficar assim. Infelizmente, não tem como. Felizmente, né? Não tem como ficar. Porque cada pessoa tem um corpo, cada pessoa tem um biotipo, cada pessoa tem uma cicatrização. E não é dessa maneira que é a cirurgia plástica. Cirurgia plástica não é milagre. Agora, mesmo atendendo a todos os procedimentos legais, bonitinhos, existem riscos. Claro. E existem complicados. Cirurgia é cirurgia. Cirurgia, sim. E quais são esses riscos? Você falou do cabeleireiro, né? Não é cortar cabelo, né? Cirurgia plástica... Pô, pelo amor de Deus. A gente tem N fatores que podem influenciar num bom andamento da cirurgia. Que é complexa. Que é longa. Muito. Tanto que a Associação Americana de Anestesistas tem um protocolo que começa em risco 1. Não tem risco 0. Então, o mínimo risco é 1. Lógico que as cirurgias plásticas, de um modo geral, os riscos são muito pequenos. Se estratificar toda essa parte de exames, tudo. Mas os riscos maiores são os riscos intraoperatórios, que existem. Hoje a gente tem muito medo de tromboses pós-operatórias, tromboses intraoperatórias. Por isso que a gente usa vários artifícios para que isso não ocorra. Os exames estando tudo bem, o risco diminui pra caramba, diminui um montão. Mas não é zero. Não é zero. Pode abrir cicatriz, pode ficar cicatriz feia, que são os quelóides, cicatriz hipertrófica. Uma outra ocasião, ano passado, a gente conversou muito bem sobre isso. Falamos sim. E isso tudo são riscos que podem acontecer e não são zero. As pessoas têm que saber que vai trocar aquela flacidez, vai trocar aquela gordura por uma cicatriz. E essa cicatriz vai ser pro resto da vida. Muita gente chega no consultório e fala, mas doutora, tem uma cicatrização linda da minha cesárea. Uma cesárea é uma coisa, a cirurgia plástica vai ser outra. E a gente não pode garantir cicatrizes. Cicatrizes quem faz é o corpo. Só pra você ter uma ideia de estatística, Rony, quando a gente pega perícias, nas perícias, que são os problemas médico-legais, que fazem processos, cerca de 60, 50% são contra as cicatrizes. E que muitas vezes o médico não tem nada a ver com o pato, entendeu? O quelóide, a cicatriz hipertrófica, isso é o organismo que tá fazendo. E não é o médico que fez. Então as pessoas têm que saber disso. Que cirurgia plástica é uma troca. É uma troca daquele problema que ela tem por um outro problema, que é uma cicatriz. Tá corretíssima essa visão. Minha pergunta, idade. Vamos dizer, tio Rony já tá com idade. Quer fazer uma intervenção? Tá em pergão, tá em pergão, para com isso. Quer fazer qualquer coisa? Fazer uma lipo, tá barrigudo. Quer fazer uma lipo escultura e tal. Problema de saúde ou idade, complicam? Rony, na verdade, idade não é complicação. Hoje em dia, cada vez estamos vivendo mais, né? Se a pessoa tem uma saúde boa, os exames estão bons, os pré-operatórios bons, uma avaliação do cardiologista, uma avaliação do seu endócrino, deu ok? Pode fazer tranquilo, porque o risco cirúrgico é o mesmo, tá? Desde que você esteja tudo controlado. Sou diabético, estou controlado, posso fazer? Pode fazer. Agora, se você é um diabético e tá todo descontrolado, não vai poder operar. Então, tudo depende da sua parte clínica. A parte clínica boa, tem muita pessoa de 70, 80 anos que a parte clínica tá melhor do que a de 30. Esses daí, o risco cirúrgico vai sair menor do que o de 30. Entendido. E, por acaso, não falamos até agora, mas eu acho muito importante o pós-operatório. O pós-operatório é 50% do procedimento. Isso, etapas importantes. Etapas importantíssimas. Por favor, sigam o que o médico pede. Tenha uma orientação por escrito. O médico fala, olha, não vai dirigir daqui 15 dias, só daqui 15 dias dirigir. Faça isso, tá? Já tive problemas de pós-operatório, a pessoa ir pra balada. 3, 4 dias de uma prótese de mama, ir pra balada e abrir todos os pontos. Isso acontece. Mas eu não tô com dor, doutor. Poxa vida, a dor é só uma coisa, entendeu? Tem N fatores que estão envolvidos que podem acabar com a sua cirurgia. Então, siga as orientações do médico. Isso é importante. Tem vezes umas coisas que são simples, que são massagem, não sei do que. Drenagem linfática. Drenagem linfática, exatamente. Ah, não vou fazer isso não, isso é uma bobagem. Bobeira, vai ficar fazendo massagem pessoal. Faz toda a diferença no pós-operatório. Se o médico indicou, faça. É porque precisa, não é bobeira. Qual é a dica? Essa é pra matar, Paulo? Que você dá pra quem pensa em encarar o bisturi. Primeira coisa é ter segurança completa do procedimento que vai fazer. A segurança começa, primeiro, na aceitação do corpo e na aceitação da sua cicatriz. Segundo, procurar o bom profissional. Profissional sério, profissional adequado. Cirurgia plástica é com cirurgião plástico mesmo. Especialista da sociedade. Tendo tudo isso, veja o hospital que ele opera, veja a estrutura que ele tem por trás das suas enfermeiras, da sua equipe. E aí sim, estando tudo seguro, tudo certinho, faça a sua cirurgia. Se está mais ou menos, não é pra operar não. Até porque se a escolher o profissional certo, essa cicatriz vai ser uma bobagem. Exatamente, a pessoa começa a aceitar bem porque é a troca, né? Aquela troca daquele problema... E ela vai ser, seguramente, muito mais, vamos dizer, simples, a não ser que tenha um caso de um arqueóide e tal, que é organismo que reage. Mas vai estar muito melhor se escolher um bom profissional. Sem sombra de dúvida. A segurança é 100% numa cirurgia dessa. Nosso parceiro competente, doutor Alexandre Cataoca, que está com a gente, que nós precisamos saber dessa história de cirurgia plástica, que hoje virou moda. E nós somos o número um no mundo. É, e é um grande problema, sabe, Rony? Cada dia que passa, eu vou ficando cada vez mais preocupado. Por quê? Eu estou nos dois lados, né? Estou na parte legal, que é o que eu vejo de processo. E eu opero também, e a gente vê cada barbaridade, o pessoal fazendo as coisas em locais que são totalmente inapropriados. Então, faça com seriedade, não é brincadeira, não. Obrigado, querido. Mais uma vez, obrigado. Ah, eu que agradeço, para com isso. Nesses vários anos que a gente vem aqui, eu fico muito feliz mesmo, porque a repercussão é... Isso eu tenho certeza, porque é um enorme prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Alexandre. Tá bom? Obrigado de coração, querido. Obrigado. Obrigado.